O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, esta parábola, o reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo, cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para nós, e para vós, é melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou, por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Caríssimo e arrependíssimo, Padre Wagner, muito digno reitor deste santuário. Padre neto lá de Teresina, não sei se fundador, mas responsável da comunidade Ore. Queria saudar a Cátia, justamente da nossa representante internacional do Cáris, Sérgio, e o Ítalo, também aqui, que preside justamente as novas comunidades. Eu gostaria de começar justamente com esta antífona que foi repetida do Salmo 62. Minha alma deseja, tem sede de vós, Senhor. Assim se refere o Papa, no número 55, da Fratelha Tutti. Um texto que vem no rodapé, que pertence a uma mensagem que ele deu aos jovens, do Centro Cultural Padre Félix Varela, da Havana, em Cuba, 20 de setembro de 2015. Ele diz que a esperança é como uma raiz que está muito dentro de nós, que nos leva a desejar essa inteireza, essa plenitude, essa saudade que vem de Deus. Os melhores sonhos, as melhores aspirações do homem novo em Cristo. E por isso, claro, o Papa dizia também, comentando a Charles Pegui, Minha fé é esperança. Charles Pegui foi um famoso leio cristão do século XIX, que trabalhou das três virtudes à esperança, porque é ela que verifica se a gente tem fé ou não. Porque, na verdade, a nossa vida pode se parecer um pouco a essas virgens imprevidentes que se acomodaram. Não que adormeceram, porque as dois adormeceram, mas que estavam, diz o Papa no Ângelos de hoje, na mensagem do Ângelos de hoje, absolutizaram o presente. Fizeram o presente algo definitivo. Perderam essa perspectiva de eternidade, de busca de Deus. E pode acontecer. Não é? Faltou óleo. E o óleo tem sido discutido. O que é o óleo? O óleo é a fé, o amor. O óleo é a graça batismal. O óleo são as obras, diz o Papa hoje. Se nos faltam as obras, falta tudo. Ora, como nos apresentamos diante do Senhor? Aí ele diz, não vos conheço. Tem gente que espera trabalhar para a igreja quando se aposente. Ou, provavelmente, aquele churrasco, quando a gente tiver tempo. Será o churrasco do dia do Senhor, do último dia? E a gente vai empurrando para a frente, como se o destino fosse nosso, totalmente. E por isso a virtude da vigilância, que decorre da esperança. Essa pandemia nos trouxe a importância deste atributo da esperança. Estar vigilantes. O que significa ter um coração vigilante? Não significa que a gente possa não dormir, não. Uma vigília. Significa estar, justamente, em uma atitude de serviço, de amor. De amor eficaz, de amor eficiente. Significa tornar-se irmão de todos. Essa é a atitude da vigilância crista. Diz o Papa. Ser sábio e prudente não é esperar a conversão para o último dia. Ou acreditar que a misericórdia, enfim, de contas, vai salvar tudo. Não é essa a perspectiva crista. A misericórdia, ao contrário, nos alavanca a agir. Não nos alavanca a ficar parados. A confiar assim, bom, vai ser assim, tudo bom. Não, não. Temos, justamente, que ajudar os outros. Temos que pensar nos outros. Ninguém se salva sozinho. Justamente, na Fratelli Tutti, depois de falar das sombras do mundo fechado, o Papa comenta no número 55, que eu já falei, que há uma esperança que a gente descobriu com essa pandemia. Que todos precisamos uns dos outros. Que precisamos dos médicos. Que precisamos dos trabalhadores que transportam. Que precisamos dos enfermeiros. Que precisamos de tanta gente voluntária. Gente que ajuda as pessoas idosas a fazerem compras. Essa esperança de uma humanidade unida. De uma fraternidade. As bandeiras da Revolução Francesa foram três. Eu estava falando hoje. Liberdade, igualdade e fraternidade. Dois sistemas se tornaram opostos porque uma seguiu. Um seguiu a liberdade, sem igualdade. E outro seguiu a igualdade sem liberdade. E faltou a fraternidade. Porque é impossível ser livre e igual sem sentir-se fraterno. Sem ser irmão. É a fraternidade que liga as duas. E cria uma sociedade convergente. De diálogo social. Pela paz. No qual todos têm lugar. Todos têm voz. Essa é a nossa esperança cristã. Por isso lutamos. E lutamos, claro, com a não violência. E por isso eu posso dizer que esse congresso das novas comunidades nos alegra muito. Dom Helder falava das comunidades cristãs como comunidades abrâmicas. É um processo de missão, de saída. Isso é muito bonito. Comunidades que buscam salvar os irmãos. Que buscam anunciar. Na verdade, um congresso pretende sempre a unidade destas comunidades, porque as comunidades não são cristãs. Aprofundar o carisma vem um modo próprio do Papa agora. Não sobre as novas comunidades. Já esclareço isso. E se chamam autêntico carismatos. Autêntico carismatos. Ou seja, aprofundar o carisma naquilo que tem de original. De autêntico. Porque é uma riqueza para a igreja. Não é só para essa comunidade. Todas crescem com os carismas. Essa visão de Paulo, a igreja como corpo de Cristo, todas se edificam mutuamente. E ainda, claro, a missão. A missão que agora a CNBB define na cidade. Uma cidade cada vez mais pluralista, cada vez mais fragmentada, cada vez, digamos, até sem plano diretor. Vamos, próximo domingo, votar. o direito a ser cidade, mas que cidade? Queremos. Nós queremos uma cidade que tenha como alicerces os valores do reino. Uma cidade que seja mais fraterna, mais pacífica, que dê trabalho, que cuide da família, que cuide da vida, seja protetora da vida, que seja sustentável. Eu acredito que as novas comunidades, como comunidades eclesiais missionárias, porque esse é o objetivo das novas diretrizes da CNBB, formar comunidades eclesiais missionárias, de igreja e missionárias. Uma das descobertas também da pandemia, porque Deus pode escrever direito através de situações de limitação e crise sanitária, como estas, mas foi a descoberta da igreja doméstica, das pequenas comunidades, das novas comunidades, das comunidades de fé que existem numa cidade. Temos que trabalhar isso. São carismas importantíssimos que não podem ficar assim sem serem aprofundados, sem ser partilhados. Ainda nos alegramos porque a vida da humanidade também é uma prova desta pandemia. Pandemia significa que tocou a toda a humanidade. Ela nos irmanou pelo vírus, mas também nos irmanou no sentido de que devemos cooperar todos, que devemos nos preocupar todos com a salvação de todos. que a história vai ser cada vez mais entretecida no coletivo, das nações, das comunidades. Então, é muito importante, claro, esse saber viver em comunidade. Por isso, no final, junto a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, que não são católicos, católicos, ele coloca um santo católico, o Papa Francisco, o irmão Charles de Foucault, que era um adorador da Eucaristia e que era o irmãozinho de todas as pessoas, um irmão universal. Quem sabe esta crise sanitária nos leva a uma nova civilização que os papos chamaram a civilização do amor, a civilização da fraternidade. Vamos ter essa esperança e que essa esperança seja compartilhada, acredito, pelas novas comunidades. Elas podem realmente nos ensinar o que é uma comunidade fraterna, uma comunidade servidora, uma comunidade que tem o feitio da Samaritana e também justamente uma comunidade franciscana. Sim, eu diria uma comunidade que não se cansa de fazer o bem, de lavar os pés, de curar. Hoje, eu sou bispo referencial da Pastoral da Saúde. O que nós também aprendemos como lição é que se salvam muitas vezes não aqueles que têm mais saúde física, não aqueles às vezes que têm melhores condições de idade, mas se salvam os que têm, como dizia Victor Frank, o sentido da vida. Querem viver porque querem amar e porque têm Deus no coração que é a grande fonte da nossa esperança. Então, que possamos celebrar este domingo assim, com essa alegria, dessa esperança que não engana, que não decepciona senhora. E gostaria de finalizar com as palavras do Papa Francisco no Rio de Janeiro aos jovens. Não vos deixeis roubar a esperança. Ela nos pertence. É nosso dever testemunhá-la sempre com muita coragem. Amém. Tchau. 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 Tchau, tchau.